E é com muito orgulho que nesse momento a gente faz esse trabalho de transmissão de posse para o doutor Ricardinho assumir a prefeitura, pessoa pela qual nós temos absoluta confiança pela sua competência, pelo seu comprometimento e compromisso com a nossa cidade e acima de tudo com as pessoas do nosso município. Então nesse momento eu peço para o doutor Orion, nosso chefe de gabinete, trazer o nosso termo. Ele vai fazer a leitura do termo de transmissão de cargo. Termo de transmissão de posse do prefeito municipal ao vice-prefeito. Aos 13 dias do mês de novembro de 2023, na Estação Cultura, editor José Olímpio, situada na praça doutor Antônio Teodoro de Lima, sem número, Castelo, na presença dos abaixo identificados, às 17h30, foi realizada a transmissão do cargo de prefeito pelo excelentíssimo senhor Luiz Fernando Benedini Gaspar Júnior ao vice-prefeito, senhor Ricardo Melli Filho, o qual ocupará o cargo do prefeito por 30 dias, no período de 14 de novembro a 13 de dezembro de 2023, conforme o ofício número 694 de 2023, encaminhado à Câmara Municipal, nos termos do parágrafo único do artigo 68 da Lei Orgânica do município de Batatais e do artigo 218 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Batatais. O prefeito Luiz Fernando Benedini Gaspar Júnior desejou uma excelente condução de governo, ressaltando sua total confiança ao recém-impossado Ricardo Melli Filho, o qual fez seus agradecimentos. Deste modo, encerrou-se a cerimônia supracitada no dia e meio de 2023, estando todos de acordo e ciente. A presente ata lavrada por mim, Orião Francisco Marques Rio Júnior, segue em duas laudas e será assinada por todos os presentes. Senhor Luiz Fernando Benedini Gaspar Júnior, prefeito municipal, Ricardo Melli Filho, prefeito em exercício recém-impossado, Orião Francisco Marques Rio Júnior, chefe de gabinete do Poder Executivo, Vinícius Bergamo Silva, como testemunha, secretário municipal de administração, ainda como testemunha, Rafael Coelho do Nascimento, procurador-geral do município, e também como testemunha, Andresa da Silva Furim, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Batatais. Vinícius Bergamo Silva, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Batatais. Pessoal, então através deste ato, nós consideramos aqui o nosso prefeito, o doutor Ricardinho, a partir de amanhã, representando o nosso município, representando toda a nossa população. Sucesso, doutor. Obrigado. Obrigado.